Trava gente brasileira, longe vai ter você vir Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Trava gente brasileira, longe vai ter você vir Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil